Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse eu sou o Matisse, e hoje eu tô aqui pra relembrar com você quando que um número é divisível por 5, tá? Muito fácil, esse vídeo vai ficar bem rapidinho. Bom, um número dá pra dividir por 5 quando ele termina com dois algarismos específicos, ou 0 ou 5, tá? Então não interessa como é o meu número, se ele tem centenas, se ele tem unidade, só unidade, dezenas, centenas de milhar, unidade de milhar, quantos algarismos ele tem? Não me interessa, 2, 3, 4, interessa apenas o último. Se o último algarismo, que é o algarismo das unidades, for 0 ou for 5, quer dizer que o número todo é divisível por 5. Só nesses dois casos, ou 0 ou 5. Então vamos analisar esses nove números que eu coloquei aqui, quais são divisíveis por 5, né? Então, ó, 45 termina em 5, então sim, dá pra dividir por 5, ok? 36 termina em 6, não, não dá pra dividir por 5. 103 não termina nem 0 em 5, né? Termina em 3, não dá pra dividir por 5. 81 termina em 1, tem que terminar em 0 ou 5, então 81 não é divisível por 5. 1042 termina em 2, novamente, não termina nem 0 nem 5, não dá pra dividir por 5. 4000, 4000 sim, 4000 termina em 0, então 4000 dá pra dividir por 5. Quando a gente fala que dá pra dividir por 5, significa que eu vou fazer a operação e no final o resto vai ser 0, tá? Isso quer dizer que é um número divisível por 5, quando não deixa resto, ok? Depois, 10.340, novamente, ó, termina em 0, então sim, 10.340 é um divisor, dá pra eu dividir por 5, tá? É um último de 5. 5.508, 5.508 não, termina em 8. Se não termina em 0 e 5, não dá pra dividir por 5. E por último, 13.335, termina em 5, então esse, ok, 13.335 dá pra eu dividir por 5. Então é isso que eu queria passar pra vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. E não deixe de se inscrever no canal que eu vou passar todas as outras regras de divisibilidade, tá ok? Beijo, pessoal. Tchau, tchau.